E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa Aqui é o Diego Aqui é o Pedro E... E você é quem? Não é ninguém? Quem é você? Ah, ele dormiu Ele dormiu O falsinho O falso Crê Acordou E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E já se inscreva, tá bom? Ativa o sininho da notificação pra você sempre ser notificado Sobre os nossos vídeos A gente também tem o nosso Instagram E é isso galera, hoje é um sábado Um final de tarde já Agora é 5h26 da tarde O solzinho já está indo embora Porque agora os dias ficam mais curtos Porque já não estamos mais no verão Já estamos no outono Aqui em Portugal E no outono e inverno Os dias são mais curtos No verão o sol vai até 9h Mas no inverno 5h30, 6h já vai ficando Já vai ficando assim, mais baixinho Ainda está gostoso Porque ainda está assim O sol vai embora mesmo Lá pelas 6h e 6h e pouco Mas dezembro e janeiro 5h30 da tarde Já está tudo escuro, gente E é isso Hoje é sábado O Diego está de folga Está no modo off Hoje de folga Ele foi com as crianças pra mim Fazer umas horinhas na faxina Pouca coisa Poucas horas E agora a gente vai lá em Portimão Resolver algumas coisas, né Ver algumas coisas Sobre a nossa viagem Que vocês sabem Que a gente vai viajar, né Então a gente tem que ver Algumas coisas da viagem Comprar algumas coisas E vamos levar vocês junto com a gente Vamos lá pra Portimão agora E é isso Bora lá Olha, gente Que bonita a lua ali Olha que céu mais bonito Peraí que vai Fazer a rotunda aqui Olha Está bonito, né Está bonito Uma blusinha lá Já Não está muito vento Mas já está fresco, né Já está ficando mais fresquinho Já A noite, gente Já está bem mais fresquinho Olha os boizinhos Deixa eu mostrar pra vocês Olha Uma curiosidade Lá no Brasil Os bois são preto Branco E... Preto e branco, né E preto e branco misturado E aqui não, né Aqui é tudo marronzinho É verdade Vá que é marrom Vá que é marrom É uma qualidade só Será que é uma qualidade só? Mas em Açores tem De outro tipo? Açores tem igual do Brasil Esse branco e preto Ah, é? É O melhor queijo O melhor queijo que tem é de lá Sério? Do Açores? É Olha É verdade, gente Isso que o Diego está falando Comenta aí se é verdade É verdade Gente, olha aqui Que bonito Eu nunca consigo pegar Isso aqui Sempre que eu passo Eu esqueço de mostrar pra vocês É tão lindo essa parte É um navio, né É um navio É um barquinho E aí tem a fonte É muito bonito aqui É a entrada de lagos, galera A gente sempre passa por aqui Mas eu sempre esqueço de mostrar Essa parte aqui pra vocês Que eu acho tão lindo Quando eu passo Eu lembro de filmar E já era Já passou a rotunda Mas olha Essa parte é muito bonita Olha essa fonte, gente Que bonitinha De barco Ou de navio É tão gracinha Essa aqui É a entrada de lagos Eu acho tão bonitinha Uma gracinha E já vai cair na noitinha A lua já está ali Já é final do dia Olha Agora vamos Rumo a Portimão É Nossa Nós já chegamos aqui Em Portimão, galera Já estamos aqui em Portimão Aqui já é a entrada Aqui do shopping Já está friozinha Todo mundo já de roupa de frio Já chegamos Abastecemos Estacionamos aqui Bem do ladinho Da onde a gente desce Pra não perder Porque vocês sabem que É um caos, né? Pra achar depois O lugar Onde estacionou aqui E já marca Vamos ter que marcar a placa Que é um E7 Dormiu? Acordou? Aí lá tem um andar de baixo E aqui é um andar de cima Olha aqui Céu aberto Gostoso, né? Olha É o céu, não é? É É o céu Não, tem parede Não Tem parede Mas lá em cima é o céu A gente pensou se chove Já era Nossa, achei que era Nossa, achei que era um teto azul Eu também achei Hum, cheirinho de shopping É tão bom, né? Cheirinho de shopping É tão gostoso O Diego já tá lá na frente Com o Davi Porque o Davi tá dormindo, galera Sabe, gente? O bonitinho aqui Né? O espertinho Ele não gosta de andar de blusa de frio Ele é assim, ó Ele acha que ele tá no Brasil ainda E aí saiu Eu tô vendo ele Um barulho de tremer na boca Tô falando assim O que que é isso? Ele com medo de falar pra mim É tão frio Aí agora a gente tá descendo lá De novo No carro Pra pegar a blusa de frio do Bonita Agora tá melhor, né? Tá Tá de blusinha de frio Agora de novo E isso aqui, gente É um elevador Olha Não sei se vocês perceberam Mas é um elevador Tem um enfeite de Natal Mas não tá Com as luzinhas acesas Ah, ainda tá a luzinha desligada Olha o pítica Tá desligado Já deveria estar Tem algumas decorações Já de Natal Vamos ver se tem Árvore lá embaixo Porque lá embaixo Fica uma árvore decorada Essa loja aqui Ó, mamães grávidas Que tem bebezinhos Aqui tem um monte de Coisinha de criança De bebê Uma vez vocês me perguntaram Sobre jogo de panela Olha, gente 60 euros No jogo de panela 1, 2, 3, 4, 5 Conjunto 5 peças 60 euros Ah, aqui os modelos Do arroz Do feijão Só faltou a fritadeira Ah não, vem a fritadeira A pessoa não tá aqui Ah, aqui é a fritadeira Arroz, feijão, legume O café E o bife Olha a sua TV Gente, 65 polegadas Tá na promoção Por 800 euros O 800 é aquela Não, 65 polegadas 800 euros É essa mesmo Tá, pega Olha a cadeira gamer 279 euros Você fez o teste? Você tá jogando videogame? Não Você tá dirigindo? Não Olha ele Tá dirigindo Cadê? Olha gente Que lindo Olha o preço 279 Suporte 149 Eita Olha o gamer Olha o menino gamer Gente, olha o preço da TV aqui 65 polegadas Por 800 euros Caramba, parece um cinema Pensa, 65 polegadas Gigante, gigante Essa salinha é o que? De que lança De que lança? Olha gente Que bonitinho Ai, que lindo E bem cheiroso, né Davi? Sim, mas olha esse O que? É um avião É um avião de brinquedo De brinquedo Olha gente Muda a fronda Que é o trocadorzinho Não é amor É pra trocar o neném Muito legal E essa salinha Só de bebezinho mesmo Só de trocar, olha Só de trocar Vem Opa E aqui é o banheiro De criança Que a gente tava agora Aqui é o banheirinho De pequenininhos Eu já mostrei aqui no canal O banheirinho E agora o banheiro Feminino e masculino Não dá pra mostrar, né gente? Porque tem Pessoas, né? E eu não posso ficar filmando Vamos só ver Não tem ninguém Olha Esse é o Davi É o Davi que tá ali Esse banheiro cheira mal Vamos Mas é enorme Ainda tem lá Uma musiquinha Cheira um pouquinho mal Esse banheiro Telefone Gente, aqui na loja Da Alsham Na parte que precisa De vendedor É um caos Porque você nunca Ache o vendedor Eu tô aqui faz horas Pra mim ver um relógio E ó Faz tempo, hein? Mas faz tempo mesmo, gente E nada de vendedor Minha nossa Tem uma pessoa só Só um vendedor O único que tinha Assumiu É ele Olha, a diferença Do Brasil Das lojas do Brasil É o seguinte No Brasil não tem Sempre aquelas vendedoras Que ficam assim Posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Tem gente que não gosta, né? Aqui já é diferente Aqui ninguém vê Eu tô Tem a pão Aqui esperando Aqui já chegou Bom, gente Aquele dia que a gente Veio no Alsham No Alsham Eu sempre falo É o Sham Não sei porquê A gente comprou O celular do Pedro, né? Era presente pra ele E hoje a gente Vem comprar O nosso presente de Natal O meu e o do Diego Então a gente comprou Dois relógios Desse aqui, ó Eu já até coloquei Nem tá funcionando Mas eu já coloquei Ainda tem que configurar Tudo, né? Mas eu já coloquei Pra ir já no braço E... Eu vou falar o preço Pra vocês Quanto que a gente pagou Eu tenho que pegar notinha Pra mostrar pra vocês Mas é baratinho, gente Eu achei que era mais caro Eu sempre tive vontade De comprar esses relógios Mas eu achei que era mais caro Claro que não é Da marca do iPhone, né? Como vocês sabem A gente tem iPhone Eu tenho o 12 Pro E o Diego tem o 13 Pro Max Mas o relógio do iPhone É muito caro, gente Eu acho que não vale a pena Porque Esse relógio é pra... Mas... Hã? Hã? Do iPhone vale 5 mil Do que esse Eu acho que não compensa Porque o celular A gente já tem O relógio é só o relógio, né, gente? Eu não vou pagar uma fortuna Num relógio Eu não... Eu quero o relógio Só porque eu acho bonito Então, esse relógio aqui É dessa marca aqui Que eu não sei falar Watch E configura as configurações Mas é opo Não é opo, nada É opo? Ah, é opo E dá pra configurar Android E... iPhone Que é iOS, né? Pergunta pro rapaz Dá pra ver batimento Tudo as coisas Tudo certinho, normal E a gente comprou Eu vou ver na notinha daqui a pouco, tá? E mostro pra vocês Aí eu comprei esse pra mim Comprei esse dourado pra mim Que não é dourado, na verdade É uma cor de baunilha Que é bem mais bonito E pro Diego foi o preto É igualzinho, gente O mesmo modelo Só que pra ele é preto Ele queria outro Mas não tinha Tinha acabado E como eu tava falando pra vocês O vendedor, né? A gente ficou muito tempo esperando Mas depois o vendedor veio E foi um atendimento excelente Um amor Gostei muito do atendimento dele Só que demora muito, né, gente? É só um vendedor Pra aquela parte ali de celular É, eletroeletrônico Aquela parte de eletrônico, sabe? É um vendedor só É muito pouco Tipo, na hora que a gente tava Ainda não tinha ninguém Mas depois chegou um monte de gente E não tinha vendedor Né? Porque, coitado, só tem um Então ele tem que atender Ele tem que fazer ficha Demora, não sei o quê Tem que esperar passar cartão Essas coisas tudo demora Foi por isso que eu dei uma reclamadinha Mas eu gostei muito do atendimento dele Achei nota 10 Perfeito E é isso Compramos relógio Dois relógios Ai, tô muito feliz E depois que a gente configurar tudo certinho Aprender como é que mexe Porque eu nem sei como é que mexe Aí eu mostro pra vocês, tá? Já viu o valor, gente? É R$79,99 Cada relógio Então os dois Deu cento e pouco, né? E é isso Compramos Davi, agora você ainda pode descansar Vai colocar o soro pra carregar Né? Vai? E aí, tá cansado? Tá cansado? Tô com fome Aqui no estacionamento do shopping Tem um lava jato, galera E aí, tá cansado? Olha isso O povo tá animado Tá cansado Uma animação Primeira animação que a gente vê, né Diego? Foi no riso No lava jato No estacionamento do shopping Já chegamos em casa, galera Tamo aqui comendo Deixa eu virar a câmera Tamo aqui comendo Umas coisinhas Umas torradinhas Salame Batatinha Gatou isso? O Davi tá bebendo um suquinho dele Ali Tamo fazendo umas porçãozinhas O Pedro fazendo um pão A gente ia passar na Mega Pizza Pra comer uma pizza Mas tava fechado E a gente já tá enjoado de Mac, né? Então a gente veio embora pra casa Porque aqui tinha coisas, né? Dá pra gente comer E estamos aqui, galera Daqui a pouco eu vou colocar o relógio ali Pra funcionar e mostrar pra vocês, tá? Aí, agora o Diego vai abrir o dele O relógio dele Vamos ver O Diego vai abrir agora o relógio dele Pra ver como é que é Não repara a bagunça, tá, gente? É da mesa nossa Do nosso piquenique Você também queria um relógio? Você também queria um relógio? Ah! É preto Deixa eu ver Olha, é o mesmo tecido que o meu É Mas é preto É Vira atrás Pra pessoal Olha aí, gente Bem firme Bem top, né? Essa é a marca? É que tá escrito ali Opo É isso aí, ó Agora vamos ver se a gente liga? Vamos ver Olha aí, gente A diferença Do meu e do Diego É a mesma marca Igualzinho O mesmo preço Só que é diferente, né? Que o dele é preto E o meu é dourado Não é dourado É baunilha É cor de baunilha, olha Era o único E o do Diego também era o único Agora vamos testar pra ver Tem que ligar Por bluetooth pra ver Amigo Amigo